Ó, gente, então aí depois que a gente fez a tirinha do cabelo, a gente cortou aqui os pedacinhos, como eu falei pra vocês, eu fui lá e cortei, tirei aqui essa rebaba aqui, ó, maior, que eu não queria, contei dois rolinhos e cortei dois rolinhos e fui cortando, ó, e assim eu fiz o corte, tá vendo? Pra que todos ficassem do mesmo tamanho. Depois que eu deixei todos eles do mesmo tamanho, então eu vim aqui na minha cabecinha do boneco, fiz a marcação de como eu queria que ficasse o cabelo, ó, vocês conseguem perceber a linha aqui, ó, marquei bem sutilmente, coloquei aqui um triângulozinho, olha, que é pra fazer o acabamento do detalhe do cabelo, já pintei os olhinhos, o circulozinho aqui, eu coloquei um círculo bem pequenininho, de EVA, ó, pra fazer o nariz e já pintei a boquinha como eu quero que ela fique, tá vendo? E o cabelinho, se vocês observarem, foi como eu falei pra vocês, eu venho com a minha cola, vou acrescentando na marcação que eu havia feito, certo? Ó, vou passando um pouquinho da cola, eu gosto de usar, quando é assim, detalhes bem pequenininhos, eu gosto de usar a cola já com o biquinho assim, que facilita, não desperdiça, também não sobrepõe, não sai ali pros cantinhos, fazer aquela melecada toda, ó, então eu vou fazer, vou preencher todo esse círculo aqui da cabeça, onde eu tô marcando aqui, eu vou colando assim, ó, aqui os rolinhos, tá? Só pra vocês terem uma ideia de onde vai ficando, e qual a proporção de quantidade de rolinho que eu vou fazer, tá vendo? E assim a gente vai, ó, vai colando, vai colando, 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 tá vendo? Até preencher todo o espaço. Eu vou preencher aqui dentro também, tá? Então, com certeza, eu vou precisar fazer mais... Ui, perdão. Vou precisar fazer... Ó. Ó. E assim vai, ó. Vai colando tudinho aqui em volta, tá vendo? E preenchendo tudinho. Aqui eu já colhei em volta, marquei e preenchi. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu marquei onde eu queria, ó, já preenchi e o rostinho já vai tomando forma. Tá vendo? Já vai tomando forma. Então, eu vou preencher toda essa parte aqui e no próximo vídeo eu mostro pra vocês ele preenchido. O que eu quero marcar agora mais nesse vídeo com vocês é os olhinhos. Olha, eu só fiz aqui, marquei como eu queria. Eu tenho que ser esse marcador de olhinhos, tá bom? Então, eu, ao invés de usar essa gota pra cima, eu virei e usei ela deitada, olha. Eu fiz a marcação aqui e preenchi o espaço em branco, tá vendo? Mas, se não tiver, você também pode vir com o palitinho. Assim como eu marquei a cabecinha, você vem com o palitinho e faz a marcação, tá bom? Então, ó, eu marquei e agora eu vou pintar aqui dentro o círculo dos olhinhos, tá? Então, eu vou pintar o círculo do olhinho de marrom com a bolinha preta. Porque esse bonequinho, ele tem os olhinhos mais arredondadinhos, tá? Então, eu vou pegar um pincel lá, tá? Com a pontinha um pouquinho mais... Mais fina. Vou passar na água, vou tirar aqui o meu excesso. Vou pegar um pouco da tinta, vou botar aqui na tampa. Ó, pra aproveitar. Não reparem o barulho da novela aí, tá, gente? Eu tô com gente em casa, minhas irmãs e tudo mais. Vou tirar aqui um excesso. E vou pintar um círculo aqui, marrom. Bem marronzinho. Você pode pintar com o próprio pincel ou com a parte de trás do pincel também. Você pode fazer a marcação da bolinha, tá? Só cuida pra que você tente fazer o tamanho mais parecido possível dos dois olhinhos, tá? Tanto na parte branca, quanto nas partes que você vai pintar colorido. Você pode pintar também só de preto aqui dentro. Esse pincel não está me ajudando. Vamos ver se tem algum outro aqui que me ajude um pouquinho mais fina. Ó. Então, você vem aqui, ó. E vai pintando. Tentando manter a bolinha do mesmo tamanho. Que os outros. Ok? Que os outros espaços. Ó. Saiu um cabelinho ali que não passei cola o suficiente. Vou já colar ele de volta. O bom de colar um a um é que você vai posicionando onde você quiser. Vai preenchendo, deixando mais cheinho ou menos cheinho. Tá vendo, ó? Então, você pintou aqui os olhinhos. Pintar com calma. A pintura dos olhinhos é uma coisa que tem que ser bem delicada. Tem que ter tempo, paciência, esperar secar. A pintura é sempre assim. A pintura a gente sempre tem que esperar secar. Tá vendo, ó? Então, eu pintei todos os olhinhos. Ó. Perceberam que aqui deu uma borracadinha. Mas não tem problema porque eu vou passar ali ainda a tinta preta. Vou fazer o acabamento dos olhos. É porque esse pincel que tá com o filetinho aqui passeando. Esse filetinho fez toda a diferença, viu? Eu venho aqui do outro lado e tento marcar a bolinha aqui na mesma direção e no mesmo tamanho que eu fiz a outra, ó. Tá vendo? Então, eu venho aqui. Ó. E eu venho tentando marcar aqui os dois olhinhos. Viu? Gostei o dedinho aqui. Viu? E ela ficou praticamente já pronta. Esse aqui eu vou tirar com a acetona, tá? Que o meu dedinho bateu ali, ó. Nos olhinhos. Bom, agora eu vou ter que esperar secar. Então, enquanto eu espero secar pra fazer a parte pretinha, eu vou preenchendo aqui. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês, ok? E no próximo vídeo eu mostro pra vocês, ok? E no próximo vídeo eu mostro pra vocês. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês, ok? E no próximo vídeo eu mostro pra vocês. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Obrigado.